Empresária naturalizada brasileira, Samar é dona de um restaurante que serve comida tipicamente libanesa há nove anos. Aqui, o almoço é chamado banquete, como no Líbano, e é composto por vários itens. Um deles caiu no gosto dos brasileiros, esta pasta de alho gourmet cremosa, receita do próprio restaurante, que há anos seduz os clientes, que chegam a comprar porções para levar para casa. O produto fez tanto sucesso que há dois anos a empresária viu potencial para produzir em alta escala. Hoje o produto é responsável por 60% do faturamento da empresa. Vimos uma aceitação muito grande do público para esse produto e virou realmente a estrela da empresa. Então enxergamos ali uma oportunidade para a gente ter mais crescimento e oportunidade de empreender. O creme de alho já ganhou o mercado de Brasília e das cidades de Goiás. Atualmente a empresa produz apenas 20% da sua capacidade. A ideia é expandir a produção e ganhar novos mercados. A empresária acredita no Brasil e no negócio, mas defende uma forma tributária menos complexa, para que o empreendedor possa investir e crescer cada vez mais. A gente precisa virar o contador também para entender quais são essas regras, quais são essas leis que a gente não entende. Nem o próprio contador consegue abraçar tudo isso. Então eu acho que a forma de tributação, essa carga tributária é muito grande também, especialmente no início. Eu acho que uma empresa pequena, ela precisa ter uma ajuda para ela crescer um pouquinho. Quando ela crescer um pouquinho, ela tem um caminho mais fácil. Empreendedores como o Samar tem um peso importante na balança comercial brasileira. Eles representam 80% do PIB nacional, além de serem responsáveis por cerca de 98% da geração de emprego e renda no país. É o que faz o país girar. É o que faz com que a economia rode justamente o setor privado. Então é fundamental que nós tenhamos um olhar atento para darmos cada vez mais melhorias do ambiente de negócios, simplificação para atração de investimentos, infraestrutura que deve ser melhorada no nosso país. O portal do empreendedor tem hoje uma média de 2 milhões de acessos por mês. Ali é tirar dúvidas, fazer pagamentos fiscais e encontrar capacitações para incrementar os negócios. De janeiro a setembro deste ano, o Brasil registrou quase 890 mil empreendedores. Atualmente, o país já conta com 7 milhões e 300 mil inscritos no programa do microempreendedor individual. Nós precisamos sentar os poderes e definir uma simplificação tributária para que o nosso empreendedor, para que o nosso empresário tenha mais condições de empreender no país. Porque, de fato, nós temos um ambiente para arrecadação de tributos que é muito difícil, que envolve muito tempo e que varia, inclusive, de município para município. Aquilo que é infra-legal, aquilo que se resolve com normas, com decretos, nós temos avançado bastante. Agora, nós precisamos também avançar nas reformas necessárias ao país.